Uma nova lei foi sancionada. O seu principal objetivo é evitar acidentes e danos à saúde dos agentes de limpeza. A mesma obriga a população de Marabá a realizar o descarte correto de materiais perfurocortantes que devem ser embalados adequadamente de acordo com a Lei nº 18.207, de 4 de julho de 2023. Pelas ruas, parece que a população está de total acordo com a iniciativa. Sou a favor, porque se é para benefício da população e do funcionário que está trabalhando, vai evitar de um acidente, eu sou a favor. Também ajuda a manter a cidade mais limpa, né? Isso ajuda a cidade a ficar mais limpa, sabe? É isso que eu estou falando, que se for para benefício da população, não vai beneficiar só a minha, beneficiar toda a população, eu sou a favor. Tudo que é de bom, nós cidadãos que moram aqui há anos e anos, temos que ser a favor daquilo que é para benefício da população. Com a lei, os infratores podem ser multados em R$ 250,00, devendo ser o valor reajustado anualmente pela variação do índice de preços do consumidor. O acordo será aplicado a bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, templos religiosos, açougues e supermercados e todos os demais estabelecimentos comerciais que produzem lixo ou embalagens de alimentos já produzidos. Assim como todas as residências do município de Marabá, que deverão realizar a separação dos resíduos e coletas convencionais dos perfurocortantes. Separar resíduos é um ato mais que necessário. Não só para com o próximo, mas também para com a natureza. Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer o descarte correto de determinadas tipologias de lixos que ficam jogados em sua residência. Seja ele orgânico ou não. Mas você, como descartaria o lixo perfurocortante dentro da sua residência? Colocaria dentro de uma caixa de isopor ou usaria também a sugestão dada por este entrevistado? O vidro que é quebrado eu corto uma garrafa pet, coloco dentro, fecho, lacro, aí que vai para o lixo. Eu acho que todo cidadão deveria ter a conscientização, entender que aquela pessoa que está fazendo a limpeza da cidade é uma pessoa que merece nosso respeito e nosso cuidado. Então as pessoas têm que saber cuidar, não só de si como do próximo. Alessandro é churrasqueiro de um restaurante. A lei se aplica a esta realidade de estabelecimento que, porventura ou outra, ocorre em a perca de copos ou pratos. O descarte terá que ser ainda mais seguro e etiquetado, além de consciente. Falar sobre a importância de estar separando o lixo do orgânico com o plástico. Porque nossos garis que trabalham em cansamento e sem parar, tem que estar tendo cuidado, ainda pegando o lixo para não cortar a mão. Eu acho muito importante para a pessoa ter uma conscientização ali que é muito perigoso ali. A pessoa que mexe, está mexendo com o lixo ali direto, está tendo esse perigo. Obrigada! Obrigada! O que é isso?